TVC, a TV do Correio da Manhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho em Petrópolis, Nova Priburgo, Teresópolis, Patidão Pérez, Três Rios e Paraíba do Sul. E abraços aos internautas que nos assistem pelo nosso site, pela página do Facebook da TV Correio da Manhã e também a plataforma do YouTube. Obrigado a todos aí pelo carinho, pelas participações. É muito importante que você participe com a gente, apresentando aí problemas que possam se encontrar aí pelo seu bairro, pela sua rua, na sua cidade. Manda pra cá, participe através das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp. fica 24 horas liberado aí pra você. Abraços pra Andrezinho Lamela, Matheusinho Carvalho, Letícia, Monzinha, toda a nossa equipe de jornalismo. Muita gente trabalhando bastante pra deixar você muito bem informado. E abraços pros aniversariantes de hoje. Tem gente soprando as velhinhas. Feliz aniversário! Parabéns pra Patrícia Marques! Felicidade, viu Patrícia? Tudo de bom, tá aí nesse lugar aí bonito. Olha, tem um iatezinho ali atrás, né? Uma lancha, melhor dizendo. E a Patrícia aí curtindo bastante. Que seja um dia muito feliz pra você e toda a família. A Eliane Alves é também aniversariante desse dia 30 de janeiro. Parabéns, viu Eliane? Tudo de bom. A Esther Gastaldo. A Esther que é a nossa editora aqui na TV Correio da Manhã. Nossa colega aqui de emissora. Parabéns pra você, viu Esther? Tudo de bom. Que papai do céu te abençoe. O Ronald Novena. Ele que é músico aqui em Petrópolis. Rapaz, o cara tá todo estiloso aí, ó. Valeu Ronald. Um abraço pra você, viu? Que papai do céu te abençoe. Sucesso sempre. A Jaci Azevedo também, completando mais uma primavera. Parabéns pra você, Jaci. Tudo de bom. Muitas felicidades. Márcia Menezes é também aniversariante desse dia 30 de janeiro. Tá aí a Márcia, a nossa colega, amiga telespectadora. Obrigado sempre pelo carinho, viu Márcia? Um dia feliz pra você. A Karina Scarlatelli é também aniversariante desse dia 30. Parabéns, Karina. Olha que paisagem bacana, bonita aí. Um dia muito feliz pra você. Saúde e paz. O Jorge Maia. Ele que é ex-vereador aqui de Petrópolis. Um grande abraço pra você, Jorge. Papai do céu, continue te abençoando. Que seja um dia ainda mais feliz. Muita saúde aí. A Mari Tílio. A Mari que é a nossa amiga ali do Alto da Serra. Ela trabalha aí. É empreendedora aí no segmento da beleza feminina, né? Grande abraço pra você, viu Mari? Tudo de bom. Você merece muita saúde e muita paz. Os nossos colegas aqui de emissora também. O seu Carlos Gama. Esse é o Gama. Completando mais um ano de vida. Que papai do céu abençoe muito o senhor. E também o doutor Fábio Alves. Nosso grande amigo. Também já esteve aqui apresentando o programa Abrindo Jogo. Que hoje está sob o comando aí da Vanessa. O doutor Fábio que é um grande advogado. Um grande amigo. E grande colaborador aí da política da nossa cidade. E a todos os aniversariantes desse dia 30 de janeiro. Os nossos votos meus, de toda a nossa equipe aqui. Parabéns pra vocês. Saúde, paz, sucesso. Que Deus abençoe cada um. Bom, você vascaíno. Está acontecendo a campanha de doação de sangue da torcida do Vasco no Banco de Sangue de Petrópolis. É a torcida solidária vascaína. Você que é um vascaíno sangue bom, compareça ali ao Banco de Sangue. A campanha está de volta aí trazendo toda a garra e alegria em prol da vida. Começou no dia 26 de janeiro e vai até o dia 16 de fevereiro. Está aí pra você, os torcedores do Vasco, que devem demonstrar sua solidariedade aí ao próximo. E os 200 primeiros doadores vão ganhar aí uma eco bag personalizada e uma carteirinha também do Vasco da Gama. Carteirinha de doador. Compareça ao Banco de Sangue, você vascaíno, faça a sua doação. Tem estacionamento gratuito, tem lanche depois da doação. Tem carteirinha de doador que lhe dá direito aí a horas nos estacionamentos rotativos da cidade. Então vale a pena, vale a pena você comparecer. E claro, flamenguista, botafoguense, tricolor, as torcidas se unindo aí pra salvar vidas. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo, tem a Voz da Cidade Notícias. Você com informações importantes aqui, o incêndio em Nova Priburgo deixou algumas pessoas feridas. Você vai acompanhar já já a reportagem. E também o Solta o Verbo, denúncias e reclamações da população, que você também pode participar aqui com a gente. Tudo isso logo após o intervalo, a gente volta já já. Restaurante Barão Gourmet Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço Diversos tipos de saladas Variedades de carnes Tudo sempre fresquinho pra você Uma deliciosa feijoada E o harumaki mais famoso e saboroso da cidade Aquele churrasco sempre macio Sobremesas de dar água na boca Restaurante Barão Gourmet Shopping Pedro II Sobreloja 1 Comida Aquilo Mais Gourmet de Petrópolis Petrópolis tem Sorridentes A maior clínica odontológica do Brasil Faça já a sua avaliação Venha nos conhecer Precisando trocar seu óculos e está com pouco dinheiro? Na ótica Martinho Joias você usa sua joia em ouro como parte do pagamento Profissionais de confiança há mais de 50 anos Oferecendo o que há de melhor em joias, relógios, canetas, troféus E claro, óculos de sol e de grau Oficina especializada em concertos de relógios de todas as marcas Novos e antigos Ótica Martinho Joias De volta aí com a Voz da Cidade Agradecer do carinho da audiência Você que nos acompanha aí pela internet Pela página do Facebook e da TV Correio da Manhã Obrigado sempre aí pela companhia, pelo carinho Participe por aí também Deixe aí o seu comentário Solta o verbo aí com a gente Sobre assuntos que vão ser tratados aqui no programa Você deixando aí comentários pertinentes A nossa equipe vai estar avaliando E seu comentário pode aparecer aí na tela Você participando com a gente Obrigado sempre aí pelo carinho E eu estou aqui em minhas mãos com o Correio Petropolitano Impresso Como diz Bete de Oliveira O queridinho da Serra Aqui em Petrópolis Nas bancas de jornais perto de você Você amanhecendo sempre muito bem informado Com os destaques de Petrópolis Da região, do estado, do país E nesta terça-feira Tem aí essa manchete Prefeito de Petrópolis usa concurso para propaganda Rubens Botempo coloca ações do governo em questões de prova E é acusado de ferir impessoalidade da gestão Você vai conferir essa matéria Aqui já já na Voz da Cidade Notícias Serrano é punido pela justiça Por jogo da Série B1 do Carioca Está aí na página 12 O nosso Leão da Serra Sendo punido aí pela justiça Você vai ter aí todos os detalhes No Correio Petropolitano Impresso Câmara vai acompanhar a situação da saúde mental Realmente precisa melhorar E muito aqui em Petrópolis Tem segundo caderno Tem esportes Hoje aí as colunas do Molica, do Marcelo Alves Sempre com artigos muito interessantes E muito mais aí pra você É o Correio Petropolitano Impresso Todos os dias aí na Banca de Jornal em Petrópolis Aí pertinho de você Você encontra o seu peça aí ao seu jornaleiro E agora é hora da Voz da Cidade Notícias aqui no programa E o Disque Denúncia divulgou um cartaz de um homem que está foragido Envolvido em um homicídio aqui em Petrópolis Você confere os detalhes com Gabriel Pachola no Giro Policial O Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 16ª Delegacia de Polícia Em Itaipava, distrito de Petrópolis A fim de obter informações que levem à prisão do criminoso foragido da Justiça Paulo Márcio Soriano De 40 anos Ele é o principal suspeito de ter cometido o homicídio de Anderson Barbosa de Souza De 50 anos O crime aconteceu no dia 11 de janeiro desse ano Às 8h40 da noite O suspeito, Paulo Márcio Teria disparado contra a vítima Em uma via pública Ambos estavam acompanhados Das esposas Segundo a polícia Que está investigando o caso A vítima e o suspeito tinham problemas pessoais antes do ocorrido A situação foi a seguinte A vítima estava na frente do estabelecimento de Paulo E ele teria pedido para ela se retirar de lá Mas a vítima não quis sair E por isso, Paulo teria atirado contra a vítima O crime foi praticado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima Uma vez que o acusado, diante da negativa de Anderson sair do local Entrou no comércio e retornou Minutos depois, sem nada a dizer E efetuou os disparos de arma de fogo contra ele Contra o acusado, Paulo Soriano Foi expedido o mandado de prisão Pela primeira vara criminal da comarca de Petrópolis Pelo crime de homicídio qualificado Ele já é considerado um foragido da justiça O Disque Denúncia solicita à população Que repasse informações sobre o crime Ou sobre a localização do foragido da justiça De forma anônima para os seguintes canais Na central de atendimento pelos telefones DDD 021 2253 1177 Ou 0300 253 1177 Ou no WhatsApp anonimizado DDD 021 2253 1177 Ou no aplicativo Disque Denúncia RJ Canais de comunicação Que não falta aí para você fazer a sua denúncia Se você tiver informações aí Do paradeiro desse elemento A central de atendimento 021 Está aí os números para você Tem o 0300 Que também me parece que tem o custo De uma ligação local O WhatsApp, né? Que é o 021 2253 1177 E tem o aplicativo Disque Denúncia RJ Esse aplicativo você vai lá no seu No seu Play Store aí, né? De acordo com o seu aparelho É bom você ter ele baixado no seu celular, né? Porque às vezes podem acontecer Algumas situações que você Possa estar ciente E colaborar aí com a justiça, né? E aí fica aqui os nossos pesares aí A todos os familiares, né? Do amigo aí que foi assassinado Lamentavelmente Bom, e um incêndio criminoso em Nova Friburgo Deixou algumas pessoas feridas Quem conta para a gente é a Ana Beatriz Tomás Amanhã desta segunda-feira Foi assustadora para os moradores da rua São Roque No bairro Olaria em Nova Friburgo O incêndio atingiu uma residência E a fumaça podia ser vista de outros bairros Os moradores se mobilizaram Para minimizar os impactos na vizinhança Antes da chegada das equipes de resgate De acordo com o corpo de bombeiros O incêndio foi criminoso O autor foi identificado e preso As equipes foram acionadas Por volta das 11h46 da manhã Para combater o incêndio na residência Onde também funcionava Uma oficina de fantasias carnavalescas Ainda segundo a corporação Quatro pessoas ficaram feridas Duas foram encaminhadas Para o Hospital Municipal Raul de Sertã E o Estado de Saúde não foi divulgado O incêndio não atingiu outras residências Da rua São Roque E as chamas foram contidas Por volta das 3h da tarde Até o fechamento desta edição De acordo com a Polícia Civil O caso não tinha sido comunicado Da delegacia que cobre a área É, tá aí, né Situação complicada As investigações aí seguem E graças a Deus Não teve nada fatal, né Melhoras aí para essas pessoas E é situação muito complicada Bom Uma prova que foi aplicada No concurso da CP Trans aqui em Petrópolis Cita Nome do prefeito Rubens Bontempo Do vice-prefeito De alguns secretários Outros cargos do governo E ações Do atual governo Isso numa prova Para um concurso público O que caracterizou aí Uma propaganda do governo E que fere aí a lei De impessoalidade pública Quem conta para a gente É Richard Stoltenburg As provas do concurso Da Companhia Petropolitana De Trânsito e Transportes A CP Trans Foram aplicadas no último domingo Em Petrópolis Segundo o balanço Divulgado pela Prefeitura 8.829 pessoas Realizaram a prova No entanto O que chamou a atenção No certame Foi que em diversas questões Foram colocadas ações E atividades da atual gestão E segundo especialistas Este conteúdo pode ferir O princípio da impessoalidade Na administração pública A impessoalidade Ela é um princípio Do direito administrativo E ele discorre Que todos os atos Administrativos Eles devem ser impessoais Ou seja Devem ser tratados De forma distinta Sem trazer Nenhuma característica Do gestor Que prestou aquele ato Uma das questões Tem como enunciado Um release da Prefeitura Que aponta Uma força-tarefa Onde na ocasião Mais de 100 trabalhadores Da Condep Realizaram a limpeza E desobstrução De vias públicas Outra questão Aborda Qual é o prefeito Em exercício E que está No quarto mandato Entre as opções Estavam o nome De Miguel Barreto Procurador do município Paulo Mostrange Vice-prefeito Paulo Roberto Patulé Secretário de Fazenda E Rubens Bontempo Segundo o edital O concurso Disponibiliza 623 vagas Sendo 73 Para contratação Imediata E as restantes Para o cadastro De reserva As provas Foram aplicadas Em categorias Para ensino fundamental Médio E ensino superior E realizadas Pelo Instituto Nacional De Qualificação E Capacitação Após ter acesso As questões Da prova Parlamentares municipais Criticaram o formato Da prova E informaram Que vão tomar medidas Para impugnar o concurso Em relação a prova Da CP Trans Foi realizada ontem Tivemos acesso hoje A algumas questões Uma vergonha Que o município fez Ou a incompetência Ou a má fé Realmente De fazer uma pré-campanha Eleitoral Através da prova Da CP Trans Então O gabinete vai tomar As medidas legais Para que a gente possa Impugnar esse concurso O deputado estadual Yuri Moura Também criticou As questões da prova E por meio Das redes sociais Questionou Se o concurso Era um panfleto eleitoral Já o vereador Eduardo Dublog Afirmou Que pretende Adotar medidas Contra o concurso É uma vergonha Que em ano eleitoral A prefeitura de Petrópolis Utilize uma prova Uma prova Que foi realizada Pela CP Trans Para divulgar Os nomes De figuras Do atual governo E as ações Do atual governo Porque não colocaram Na CP Trans O caos Do transporte público Que a atual gestão Mergulhou Porque não perguntaram Qual é a opinião Das pessoas Em relação A licitação Do transporte público Que até hoje Não foi feita Pela atual governo O Correio Petropolitano Questionou o Instituto Nacional de Qualificação E Capacitação Que é responsável Pela aplicação Das provas Sobre as questões O Instituto Informou Que os candidatos Que se sentirem lesados Podem recorrer No site do concurso Tá aí Cada dia A cada dia A cada dia Nós nos surpreendemos Com coisas Que acontecem Nesse governo Na atual gestão De Petrópolis E aí Eu volto aqui Com o assunto Que eu falei Aqui recentemente Que a CP Trans Só é notícia Por causa de problemas Escândalos Tá aí Contra fatos Não há argumentos Tá aí Aí vão dizer Que o apresentador Aqui Tá obcecado Em alguém Que eu Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Esteja quem estiver Era à frente Da companhia Hoje é o senhor Tiago Damasceno Eu vou falar Nome de quem Eu vou falar O nome do Clark Kent Do James Bond Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu noticiei Aí ano passado Os problemas Que aconteceram E aí o presidente Da CP Trans Era outra pessoa E eu citei O nome da pessoa E logo se levantaram Não porque você Está obcecado Contra essa pessoa Não é contra a pessoa Não tenho nada Contra a pessoa É a gestão O problema acontece Nós temos que citar O nome de quem Tá lá Pô Se der algum problema Aqui no programa Se for eu Eu estando Apresentando Tem que falar O Ney Carvalho Tá escrito aqui Agora se for outra pessoa Aí é o nome Da outra pessoa É simples assim Aí o problema Aconteceu Com um determinado É Cidadão Que estava à frente Nós falamos aqui Um monte de Levantou aí Tá obcecado Tá contra Que eu vou processar Para com isso Para com isso Vamos admitir os erros Se provar inocência Eu sou o primeiro A abrir o programa aqui Provou que tá inocente Eu sou o primeiro Tanto que a gente Não acusa ninguém Está sob suspeita Tá sendo investigado Provou inocência A gente fica feliz Pô É sinal de que o povo Não foi lesado Eu torço Para que não tenha Problema com nenhum deles E agora Quem tá à frente lá É o Tiago Damasceno Aí só falta agora O pai do Tiago Damasceno Que eu tenho o maior respeito Por essa família Falar que eu estou Obcecado no Tiago Damasceno Que eu quero Que ele quer destruir com ele Para aí A gente só tá dando a notícia De um problema Que tá acontecendo E quem tá à frente Tem que responder Seja o presidente Seja a prefeitura Seja os organizadores Do concurso Seja quem for O programa tá aberto Pra todo mundo Pra todo mundo Direito de resposta É... Como é que fala Aquele negócio aí Réplica Tréplica Quadréplica Quintéplica O caramba que for O programa tá aberto Tá aberto Certo? Então... Nós aqui não temos Nada contra ninguém Uma cidade pequena Como essa A gente se encontra Nas esquinas A toda hora Nós não temos Nada contra ninguém Mas não somos Obrigados a aceitar erros Do mesmo jeito Que se eu errar aqui Doar a mão A palmatória Pode Não tem jeito Certo? Então tá aí A CP Trans Mais uma vez Mais uma vez Sendo notícia Por causa de Escândalos De problemas Certo? Ao invés de ser Por prestar serviço A população Que é pra isso Que ela existe Organizar o trânsito Da cidade É... Esse caos Que a gente vê aí Essas empresas Fazendo o que querem Aí É lamentável Né? É lamentável Bom, mas vamos Acalmar o clima Aqui agora Vamos falar de esportes Vamos falar aí Que hoje tem Botafogo A seleção pra Olímpica Venceu Torcedor do Vasco É... É... Não tem uma boa notícia Tudo isso agora Na voz da Cidade Esporte A gente começa com as notícias Da seleção pra Olímpica É... O Brasil se classificou aí Para o quadrangular final Do torneio pré-olímpico Ao vencer Ontem O Equador Ficou por 2x1 de virada No estádio Brígido Iriarte Em Caracas Todos os gols saíram No segundo tempo Patrick Mercado Abriu o placar Aos 13 minutos O Marlon Gomes Empatou os 19 Após boa jogada De Hendrick E Gabriel Pirani Fez o gol da vitória Aos 29 A seleção brasileira É a única equipe Com 100% de aproveitamento No primeiro jogo Venceu a Bolívia por 1x0 Depois superou a Colômbia Por 2x0 E nesta segunda-feira Ganhou do Equador Um dos melhores times Deste pré-olímpico O Brasil faz o seu último jogo Pela primeira fase Do torneio pré-olímpico Na próxima quinta-feira Contra a Venezuela A seleção da casa O jogo é às 8 da noite 20 horas Horário de Brasília Parabéns aí A seleção pré-olímpica O Ramon Que está como treinador Ramon que é muito conhecido Do torcedor carioca Do torcedor vascaíno Vestiu a camisa 10 do Vasco Era um bom jogador E está à frente Do comando técnico da seleção Fazendo um bom trabalho Até agora Vamos torcer bastante Para essa seleção Dar liga Criar corpo E quem sabe Futuramente conquistarmos Mais um ouro olímpico E hoje tem carioca Abrindo a quinta rodada O Botafogo entra em campo Fogo recebe no estádio Newton Santos A portuguesa Às 9 e meia da noite Jogo que abre aí A quinta rodada do Cariocão Para esse duelo Tiago Nunes Deve ter aí O retorno dos jogadores Titulares na escalação Até agora O treinador fez testes E estava rodando o elenco Nos jogos do estadual Ele utilizou 26 jogadores Nas primeiras quatro rodadas A tendência É de utilizar Força total Em todos os compromissos A provável escalação Do Botafogo Hoje é Gatito Danilo Barbosa Lucas Val A Halter E Barbosa Júnior Santos Marlon Freitas Tietê Hugo Eduardo Ou Savarino Jefinho E Tiquinho Soares No ataque É o provável time Do Botafogo Para essa partida de hoje Contra a portuguesa Está aí o Gatito Que vem aí É sendo titular Mas tem o John Que foi contratado Que é um bom goleiro Que tem aí Está aí ele aí Bom goleiro Que veio contratado Pelo Santos E está aí na expectativa De se firmar também Aí na meta Botafoguense Portanto hoje Nove e meia da noite Fogão entrando em campo Torcedor alvinegro Aí na expectativa Do professor Tiago Nunes Chegar logo aí A montagem Do time ideal Para essa temporada Porque falta aí Poucos dias Para tentar disputar Uma vaga Aí na Libertadores Bom e o torcedor Vascaíno Fica preocupado Não tem boa notícia não Vamos às informações do Vasco Tu tens o nome Do herói do português Vasco da cama Tua fama Assim se fez É o meia Paulinho Teve e confirmou aí A ruptura No ligamento cruzado Anterior do joelho direito A lesão foi diagnosticada Em exames feitos ontem Né Ele se contundiu Na partida contra o Bangu Na qual o jogador Saiu machucado ainda No primeiro tempo Em média O tempo de recuperação Para uma lesão como essa É de no mínimo Oito meses O Vasco divulgou aí Nesta tarde Que o atleta Já iniciou o tratamento Com os profissionais Do departamento médico E passará por uma cirurgia Nos próximos dias Então O Paulinho Que vinha aí Tendo um bom desempenho Aí com a camisa do Vasco Né Iniciando muito bem A temporada Passa a ser aí Um desfalque No mínimo A recuperação É oito meses Praticamente Vai chegar aí Lá pra setembro Outubro Né É pra disputar aí A reta final Do Brasileirão Mesmo assim O cara volta De início Não volta bem Né Enfim É praticamente Fora da temporada O Paulinho E preocupando aí O torcedor vascaíno A diretoria Né O técnico Ramon Porque é um jogador Que vinha sendo aí Um dos destaques Na equipe Nesse início de temporada Bom Hoje começa a quinta rodada Após a quarta rodada Vamos ver como é que ficou A classificação aí Do Carioca O Fluminense tá aí Primeiro com dez pontos O Botafogo Vem em segundo Com nove Boa Vista Em terceiro Vasco em quarto Depois entra ali A Portuguesa O Novo Iguaçu Madureira O Flamengo Em oitavo lugar Com cinco pontos Tudo bem que o Flamengo Tem um jogo a menos Depois volta a redonda Bangu E no finalzinho ali Sampaio, Correia E Aldax O Aldax Ainda não somou Nenhum ponto É um fortíssimo Candidato Ao rebaixamento No Campeonato Carioca Esse foi mais um A Voz da Cidade Esporte Manda abraço aqui Estou acompanhando aqui A página do Facebook A galera tá aqui com a gente O Alexandre Barros Salve Ney Bom dia aí Aquele abraço aí Do Alexandre Abraço aí para o Monzinha E para a querida Nana Grace Abraço aqui de todos Da Rádio Catedral do Rock Opa, valeu aí Nossos amigos radialistas Um grande abraço aí Pra você Pra Cissa Né E obrigado sempre aí Pelo carinho Pela companhia Nós vamos para o intervalo Nós vamos para o intervalo rapidinho Gente A gente volta aqui Com o Solta o Verbo A população participando Com denúncias Com reclamações Logo após o intervalo Conquiste a sua habilitação Com os melhores profissionais do mercado Autoescola Cruzeiro A autoescola mais tradicional de Petrópolis Há mais de 46 anos Formando condutores Eleita a melhor autoescola da região Com os melhores instrutores Rua do Imperador 504 No centro de Petrópolis Autoescola Cruzeiro Sua conquista é a nossa maior alegria Alquimia da beleza Seus cabelos mais bonitos Com tudo o cuidado e carinho Que você merece Manicure e pedicure Extensão de cílios Designer de sobrancelhas Limpeza de pele Depilação Tudo com uma equipe especializada Para receber você Venha nos conhecer Rua Oreliano Coutinho Galeria Alexandre Fiane 53 Loja 7 Bem no centro de Petrópolis Atendimento com hora marcada Agende agora o seu 988-375743 E 2242-2259 Salão Alquimia da Beleza Você do Bingen Venha se deliciar No Império Camilas Restaurante Self-service com balança Com tudo sempre fresquinho Fazemos entregas no Bingen Adjacências e centro histórico Com dois tamanhos de quentinhas De acordo com o seu apetite Venha almoçar conosco Império Camilas Restaurante No Alteia Shopping No Bingen Estacionamento Acesso para cadeirantes Conforto E um bom atendimento Império Camilas Restaurante Venha se deliciar com a gente De volta aí com a voz da cidade Vou mandar mais abraços aqui Pessoal que está ligado com a gente Ao nosso telespectadores Valdinei Obrigado aí Valdinei Pelo carinho Grande abraço Carina também aqui com a gente Obrigado aí Carina Um grande abraço para você Tudo de bom O Zé lá do Caxambu Alessandra Muita gente nos acompanhando Mandando mensagens aqui para o programa Obrigado aí a todos Pelo carinho Pela companhia Você internauta Que nos acompanha também Pela página do Facebook Em várias partes do Brasil e do mundo Abraços aí para quem nos assiste Também pela plataforma do Youtube E pelo nosso site TBC16.com Agora é hora de você participar com a gente Tem denúncia Tem reclamação Vamos soltar o verbo juntos Você tem acompanhado diariamente aqui comigo As reclamações sobre o abandono Do governo municipal de Petrópolis Com vários bairros Que precisam de iluminação pública Coleta de lixo Manutenção em geral Capinas E tem mais gente aí De mais um bairro de Petrópolis Reclamando sobre isso Solta aí por favor Aqui é o nosso dilema Todo dia Conseguir sair de casa Sem Aqui tem asfalto por enquanto Mas Daqui para baixo Começa o nosso dilema É mato de todos os lados Os paralelipipos Cheio de mato Onde derrapa os carros A gente precisa subir de carro Não tem Não tem outra alternativa Os paralelos tudo Fora do trilho Rua afundando Aqui a cabina Tem muito tempo que não passa por aqui A gente vai passar por aqui A gente vai passar por aqui no carro A gente tem que tomar maior cuidado Aqui é pedaço de ferro no meio do caminho Os buraco da rua Tem que ir devagar Senão acaba quebrando o carro Então peço as autoridades As pessoas que possam nos ajudar Para poder solucionar esse problema Aqui ó Mais buraco E a gente que tem consciência Acaba descendo Para jogar o lixo Na lixeira principal Aqui da rua Aqui é a rua principal da Mosella Tá aí ó Problema com coleta de lixo Você viu ali A nossa telespectadora Obrigada aí pelo carinho Viu minha amiga Foi mostrando ali Descendo ali com o seu veículo Durante o trajeto da vila Essa vila É uma vila que fica ali na Mosella Essa é uma Das muitas que eu recebo diariamente Na Mosella e em outros bairros Reclamando por esse abandono É a capina, a manutenção A capina né Tem aquela velha Aquela velha polêmica aí Muita gente Ah não Essa é responsabilidade Da prefeitura Isso é responsabilidade Do proprietário O proprietário tem que capinar A calçada dele Agora ali ó A gente vê que o mato Tá no meio e fim Tá na rua Isso aí é trabalho da prefeitura Da prefeitura Olha só O mato crescendo da rua Já tomando conta da calçada Atrapalhando os dois lados aí Buracos Como ela mostrou Olha tem lugares que ela reduz Olha só como é que o carro Balança bastante ali Paralelos soltos Problemas da coleta de lixo Como foi mostrado no início A coletora fica lá embaixo Na principal Eu não sei É A prefeitura podia tentar ver aí Uma parceria né Não sei Nesses casos aí Nesses casos aí Como é que faz? Porque se é uma vila Bem estreita Tal Calçadas e residência Não tem como botar uma Uma coletora como essas aí Que ficam nas principais lá embaixo E aí o pessoal tem Tem que descer e botar lá embaixo Nem todo mundo tem esse bom senso Olha só Tem gente que larga aí De qualquer maneira Infelizmente Então são vários problemas Você vê aí o mato tomando conta Isso ali na mozela Como várias outras vilas E servidões Que nós recebemos aqui diariamente Com esses problemas São as denúncias Da população petropolitana Com o abandono total Que vive aí A cidade Bom Tem agora aqui Uma pessoa Que encaminhou aqui pra gente Uma denúncia aqui Que é séria Essa pessoa mora ali Em Pedro do Rio Ela mandou aqui Ney Sou vizinha aqui Do antigo colégio Senescista Em Pedro do Rio Que hoje É o centro de educação infantil Nilo Peçanha Na rua Vereador Carlos Canedo 245 Após esse colégio Tem um galpão Que segundo informações aqui É do Faz parte do colégio Com material escolar Estragando Telhado quebrado Né Inclusive parece que tem aí Uma caixa d'água Sem tampa Tem as imagens Que mandaram pra gente Olha como tá Essa situação aí Olha ali Carteiras Mesas Estragando Isso é dinheiro público Tá? Isso é dinheiro do povo Olha aí Olha a situação aí O telhado arrebentou Tá tudo quebrado Tá? Os equipamentos Olha lá Mobiliário ali Melhor dizendo Tá sendo destruído Tem armários Carteiras Tá? Olha aí a situação A gente vê que são carteiras Que não são velhas não Gente Olha ali As carteiras empilhadas Ali em cima da outra Tá? É móveis ali E tem esse detalhe aí Tem uma caixa d'água Ali que tá aberta Tá lá naquele cantinho de lá Depois da parede azul Olha aí Olha aí o detalhe aí O telespectador mandou pra gente Tem essa caixa d'água Que tá aberta A telha quebrou Certo? Tá proliferando aí Mosquitos Que pode aí Vir a ocasionar aí Né? Ser aí o Aedes aegypti Dengue Chikungunya Zica Enfim Olha o problema Aí é os fundos do colégio Onde logo depois tem esse Esse Segundo mandou aqui Um galpão Com mobiliários Equipamentos Disse aqui que tem até Material escolar Que tá estragando ali Tá? É Ao lado ali do centro De educação infantil Nilo Peçanha Na rua Vereador Carlos Canedo Número 245 Já estou encaminhando aí Vou encaminhar pra secretaria De educação Pedindo explicações Sobre isso Já encaminhando aqui Pros vereadores Pra fazer essa denúncia Porque isso aí é sério Sem contar o problema aí Da saúde pública Dessa caixa d'água aberta Proliferando aí Mosquitos Que os moradores em volta Já começam aí A ter esse problema também Então nós já encaminhamos Estamos cobrando providências Em relação a isso aí Olha mais problemas aí Com carros em áreas de manobras E uma área que Tem sido muito atingida Ali na rua João Moreira Olha aí Tá vendo o paralelo ali Gente? Amarelo? Atenção aí Eu não sei se Essas pessoas fizeram autoescola Quando o paralelo Tá pintado Né? Quando o meio fio Melhor dizendo Tá pintado ali de amarelo É proibido Parar a estacionagem Isso é Isso é lei de trânsito Então Aí atrapalha a manobra Isso aí ali na rua João Moreira Pessoal falando aqui Que não aguenta mais Essa pauta de respeito Se precisar de uma ambulância As pessoas que moram ali Pra trás Vão ser prejudicadas Né? No atendimento E tá aí Todo esse problema Na rua Joaquim Moreira O bairro Doutor Tozete É Vários outros bairros Comunidades em Petrópolis Tá demais esse problema A CP Trans Precisa tomar uma providência Ter uma equipe Supervisionando os bairros Né? Existe aí um WhatsApp De denúncia da CP Trans Eu vou passar a divulgar ele aqui A partir do próximo programa Pedir a nossa produção Pra nós fazermos a arte E vou divulgar aqui Tem um WhatsApp de denúncia Você pode tirar a foto Tá? Que nem essa foto aí Por exemplo Tá o carro parado ali A CP Trans tem que tomar uma providência Ir no local Orientar A gente não quer aqui Que multa Que reboca carro de ninguém Eu não sei se não tiver jeito A pessoa foi avisada uma vez Duas vezes Não tomou providência Aí já tá abusando demais Isso serve pra qualquer um Pra mim Pra qualquer um Certo? Então Eu vou passar a divulgar O WhatsApp de denúncias Aqui da CP Trans Porque não pode Os bairros aí Estão sofrendo Nós mostramos aqui Uma vez aqui Uma situação de uma ambulância Que não conseguiu chegar Pra socorrer uma pessoa Por causa desse problema A CP Trans Precisa supervisionar isso Nos bairros Precisa tomar uma medida Série em relação a isso Graças a Deus Esse caso Que nós mostramos aqui No programa passado aí Da ambulância Não ter conseguido socorrer Graças a Deus Que a pessoa Conseguiu aí O socorro a tempo E não teve mais Graves problemas E nem veio a óbito Mas pode acontecer Então isso é muito sério Muito sério Vamos seguir aqui Moradores do bairro Floresta Pedem socorro aí Devido ao abandono Na localidade Tem um vídeo com áudio Tem imagens Bota aí por favor Produção Eu sou Margarete Moreira Moro aqui no bairro Floresta E quero pedir Encarecidamente Pra prefeitura Tomar uma providência Em relação a esse lixo aqui Eu sei que o morador Tem a sua parcela de culpa Mas nesse trecho aqui Não tem lixeira E eu gostaria de pedir Uma providência Porque isso aqui Tá cheio de ratos Tem cobra Tudo quanto é bicho E é um perigo Para as pessoas aqui Que moram ao redor Fora a capina Que tá necessitando De uma capina aqui Pra você ver A vegetação tá tomando conta De tudo já chegando Na rede elétrica Né Esse poste Que desde que caiu Essa barreira aqui Tá inclinado Pra rua Né Queria pedir uma providência Da prefeitura aqui Pra Dar uma melhorada Aqui na rua Floresta Muito obrigado E um Bom dia Pra todos aí Olá Ney Eu aqui de volta Aqui é a entrada Do bairro Floresta Olha a vergonha Olha as condições Dessa lixeira Aí o pessoal Acaba jogando lixo Onde não deve Entendeu Essa lixeira É muito pouco Pra Pra comportar Essa área aqui Olha só Olha a sujeirada Olha o mato E eu Vou te falar mais uma coisa A última capina Que teve aqui Eles ainda não recolheram Eles fizeram a capina E não recolheram O lixo Entendeu Deixaram aí na via Olha que vergonha É a entrada de um bairro Vergonhoso É a entrada do bairro Floresta Olha aqui Que absurdo Olha o macaghal Olha a sujeira Olha as condições Prefeitura Dá um Help aí pra gente Tá Muito obrigado pela atenção E um abraço a todos Tá aí Ô Margareth Obrigado aí Pela sua participação Importantíssima Viu minha amiga Abraços aí pra você Pra toda a família Tem muitos amigos aí No bairro Floresta Provisória Muita gente aí Que nos procura A todo instante Pra reclamar Sobre o abandono Que vive o bairro Lamentavelmente Você vê que uma situação Um detalhe aí Vários detalhes Tem um trecho Lá na rua Bem lá pra frente Tem um trajeto grande ali Sem lixeira O pessoal acaba jogando lixo Ali onde nós vimos Ali na beira da rua E aí é rato São vários problemas O lixo já tá sendo Escondido pelo mato Porque além do problema Da lixeira Tem a falta de capim Na manutenção Que não tem sido feita No bairro Na entrada do bairro Depois a Margareth Mostrou ali pra gente A lixeira Ali tem lixeira Mas a lixeira Tá pior do que o lixo Toda quebrada Toda arrebentada Não dá conta E a gente vê o lixo Ali pelo chão Um detalhe Que a Margareth Falou aí Eles fizeram Uma capina E não foram até Você vê que o mato Já cresceu A altura Que tá o mato De novo E desde que Da capina anterior O mato Ficou lá No recolheiro Olha o tempo Que eles capinaram E largaram aquilo Pra lá E não foram retirar Aí o vento A chuva Joga isso Mato Tudo pra lixo Pra dentro de bueiro E é aquele problema Que nós já sabemos Então E aí fica essa situação O mato Já cresceu Já tá com mais De dois metros De altura Precisa voltar Pra capinar E o mato anterior Que já tinha sido capinado E ainda tá ali até hoje Você vê Você vê O espelho Da gestão Que tá aí Né A frente da nossa cidade E aí a Margarete Falou ali Por favor prefeitura Dá um help aí Eu vou traduzir Porque eu não sei Se de repente A prefeitura sabe Help é socorro Tá Traduzir aí Porque às vezes Vocês podem estar O povo tá pedindo Socorro em inglês De repente é por isso A Margarete Que eles não foram ainda De repente eles não entendem inglês Então tá pedindo aí um help Socorro prefeitura Socorro Condepe Por favor Né Pessoal paga Os seus impostos E Na realidade já nos encaminhou Essa árvore Tá A vegetação Tá tomando conta Ali da piação Inclusive quando vento E chuva aí O pessoal diz que já ficou ali Sem luz Já Algumas pessoas tiveram aí Seis eletrodomésticos queimados Nesse trecho aí Aqui é ali no Depois do ponto de ônibus Do João Xavier A 300 metros Né Não sei se é o ponto final Mas enfim Tá aí Tá aí Iluminações A iluminação sendo cobrada Descontada 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 na conta Na conta de luz E a população na escuridão Solta aí pra gente Ney Carvalho Bom dia Ah não Isso aí é outro problema Volta aqui por favor Produção Isso aqui foi um erro Nosso aqui Isso aí tá errado Isso aí É a situação ali Da 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 quadra Ah não Mas tem a ver com iluminação pública Sim Desculpa É porque É uma outra questão Ali não é a escuridão É uma outra situação Que você vai ver agora aí Ney Carvalho Bom dia Tô aqui na quadra Do Alto da Serra Como você pode ver São nove e meia da manhã As luzes estão acesas Tá vendo As luzes estão acesas Nove e meia da manhã Tudo aceso Festa pura Entendeu Tudo aceso É Dá pra ver direitinho aí Que tá Claro demais Mas dá pra ver assim Tudo aceso Assim como as luzes Do Sargento Bueninho Do quadro do Sargento Bueninho Tudo aceso 24 horas por dia Quem paga essa conta Alô Prefeitura Alô Secretaria de Serviço Público Invenção Pública Seja quem for Tome a providência Esses quadros Tudo acesas a noite inteira É Você viu aí A produção Trabalhou certinho aqui Eu que me confundi aqui Mas é isso aí mesmo É É problema com a iluminação pública Só que nesse caso aí São as luzes Que ficam acesas direto aí A população O consumidor Entende Que de repente Isso encarece A tarifa da iluminação pública Eu canso de deixar o programa aberto aqui A representante dessa empresa Da prefeitura Quem quer que seja Para vir aqui E trazer explicações Explicações Iluminação pública Do que uma pessoa Que tem residência Sendo que a luz Do poste É a mesma Para o meu comércio E para a casa dele Né Eu não consigo entender Preciso que alguém Sou, sou, sou ignorante Não consigo entender Preciso que alguém Venha explicar Ah, mas é que o comércio Gasta mais Pelo amor de Deus Mas o comércio Paga o que ele gasta A minha conta Da minha casa O que eu gasto Na minha casa Eu pago e pago caro O comerciante Ele tem freezer É isso É aquilo outro Ele paga Pela conta de luz Que ele gasta E agora a luz da rua Porque ele paga mais Na conta dele Pessoal Particular Ele vai pagar mais Da rua também Eu não entendo isso A da rua É igual para todo mundo Na minha casa Eu tenho o meu gasto No comércio dele Ele tem o gasto dele A gente paga já por isso Agora a da rua É igual para todo mundo Eu não consigo entender Como vários comerciantes Me perguntam isso Por que eu pago a da rua Mais caro Do que o que eu pago Da minha casa Que eu pago O meu comércio Por exemplo O cara tem o comércio dele aqui E ele mora Mora em cima Ou mora do lado A luz da rua É a mesma Aí ele paga um valor Na casa Paga outro no comércio São várias situações Que a gente sempre Deixa aberta aqui Para alguém vir explicar Mas ninguém vem Ninguém Meu programa está aberto Vocês em casa Vem aí Eu deixo aqui Direito de resposta Para qualquer um Para qualquer um Secretário Vereador Prefeito Deputado Seja quem for Empresas Empresas contratadas Pela prefeitura Só que ninguém vem Porque tem coisa Que os caras sabem Que vão se enrolar aqui Pessoal da Sinal Park Inclusive eu quero aqui Por favor Vem nessa fechadinha comigo Ontem Eu deixei o meu carro Aqui no estacionamento Aqui da prefeitura Aqui na rua do Imperador Perto aqui da emissora Tem um estacionamento Ali da prefeitura Quando eu cheguei ali Eu entrei com o carro Ninguém me avisou nada Que a máquina de cartão Estava quebrada Ninguém me avisou nada Funcionário nenhum me avisou Estacionei o carro Peguei o papel E vim embora Quando eu fui pagar Quando eu voltei lá Para pagar Puxei o cartão A máquina de cartão Quebrou E a gente não aceita Pix também É só no dinheiro Eu falei Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Ninguém é obrigado A andar com dinheiro O dinheiro cai na conta Você tem seu cartão Tem seu Pix Você movimenta ele ali Quando sobra Para movimentar Porque cai lá E parece que é um buraco Sem fundo Né É a dificuldade De todo brasileiro Hoje em dia Eu dificilmente Raramente Eu ando com dinheiro Não tenho O dinheiro cai na conta Ali a gente já movimenta tudo Cartão está aí Para isso Aí esse atraso de vida Que é isso ali Que não aceita Pix A máquina É uma maquininha velha Ainda que você tem que inserir Nem aproximação aceita Os funcionários ali Não tem culpa de nada De nada Tá Agora Aí eu cheguei ali Ó tem que pagar Só com dinheiro Eu falei Não mas eu não tenho dinheiro Na carteira Eu não tenho dinheiro Como é que eu vou fazer Eu só tenho cartão Tem fix Tem o que você quiser Aqui Agora dinheiro Não tem Eu sou obrigado A andar com dinheiro Porque a maquininha Do estacionamento Da prefeitura Pode quebrar Não é que pode quebrar A qualquer momento Então o senhor tem que ter Para com isso Né Pelo amor de Deus Vamos Alô Alô Pô E aí deu uma complicação Danada E mais Ah não Vamos tentar resolver Aqui Enquanto tenta resolver Estava contando o tempo Do estacionamento Sendo que eu já estava ali Para pagar Eu não quero saber Eu não tenho culpa Se a máquina está quebrada Então são problemas Que a gente vê aí Nessa gestão Que mostra uma incompetência Absurda Absurda Na era que nós estamos hoje Não ter ali Um Aceitar um Pix Ter uma máquina de cartão Mais sofisticada Ter mais de uma Porque tem uma maquininha ali Daquelas vagabundas ali Aquelas quadradinhas Antiga pra caramba Que não aceita Nem aproximação Né E uma ainda só A máquina parou Ficou esse transtorno ali Um monte de gente ali Indignada Então São esses problemas Né São esses problemas Que acontecem E aí A gente vê Essa questão aí Esses problemas acontecendo Lamentavelmente Né Bom Vamos voltar aqui É A hora já foi embora Né Ainda dá tempo aqui De falar aqui Sobre Pá Simão Não sei o que Tá Beleza Faz denúncia Mais denúncia Agora Eu acho que é sobre A falta Ah não Aqui é mais carros Mais denúncia De abandono Abandono nos bairros Aí Solta aí Oi Ney Um abraço Um abraço Um abraço minha amiga Abraço aí pros moradores Do Bonfim Esse bairro querido Aí em Correias Beijo carinhoso Aí Bonfim Tem paisagens lindas Tem cenários ali Maravilhosos Tem os nossos produtores rurais Quando que é a festa do aipim Pessoal do Bonfim Manda pra mim Quando que é a festa do aipim Aí no Bonfim Mas tomara que tenha aipim Uma vez eu fui na festa do aipim Lá Só tinha espetinho Hambúrguer Pô isso aí a gente come Em qualquer lugar Né Então Por favor Quero comer aí Um aipim aí Cozido Gostoso na manteiga Um bolinho de aipim Fresquinho Né Doce de aipim Por favor Manda pra mim Quando que é a festa do aipim Que eu vou fazer O prazer de divulgar Aqui de graça Aqui Porque é maravilhosa A festa do aipim Ali no Bonfim Vou cobrar aí Viu minha amiga Já tenho cobrado Lamentavelmente É mais um bar Aí que tá totalmente Abandonado por esse governo Mas nós vamos cobrar E pedir as melhorias Aí que o bairro precisa Um abraço A todos os moradores E abraço também A todos vocês Que nos acompanharam aqui Pela TV e pela internet Abraço pra Mateuzinho Andrezinho Obrigado aí Essa equipe Nota 10 aí Trabalhando bastante Pra que esse programa Chegue aí redondinho Aí pra você Internautas Telespectadores Obrigado a todos Viu Grande abraço Deus permitindo Amanhã nós retornamos aqui Ao vivo na TV Correio Com mais um programa Voz da Cidade Beijo no coração de todos E até lá Tchau 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 TVC A TV do Correio da Manhã Tchau